É um jeito de pegá-la no escuro. Mas como faremos isso? Eu tenho uma ideia, mas vamos precisar do Turbo Zord. Vamos, Nerva! Precisamos do poder Turbo Zord agora! Beleza, pessoal, vamos nos unir. Iniciar Turbo Mega Zord. Ligar Turbo. Ligar Turbo! Agora, galera, vamos lá! Para onde foram as pestinhas dos Rangers? Não, não bloqueie o sol. Não, não, meu belo detonador. Minhas cores lindas. Estou derretendo. Derreti. Todo bem, Tony. Lotado! Cromita. Eu devia ter usado uma máquina de cópia. Eu sinto muito a desapontada. Eu disse que o detonador refrator era a maior piada. Não era uma piada tão grande como você. Tem toda razão, minha rainha. Como sempre. Elgar!